Nós vamos dar continuidade ao assunto da divindade e hoje nós vamos falar sobre os pioneiros e a sua crença em relação a esse tema. O que realmente os pioneiros da Igreja Adventista acreditavam em relação à divindade triunha? Será que todos os pioneiros adventistas não acreditavam na divindade como hoje cremos? Será que eles eram contrários à ideia de que realmente existe um Deus, um único Deus subsistindo em três pessoas distintas e coeternas? Alguns antitritarianos alegam que os pioneiros adventistas eram contra a divindade triunha, usando o termo contra a trindade, como hoje a Igreja ensina. Lembrando que nós preferimos o termo divindade triunha em vez de trindade exatamente para não causar essa confusão, mas hoje a gente vai ter que falar do termo trindade porque na época era utilizado esse termo. Então eles alegam que os pioneiros eram contra a trindade ou a divindade triunha, como a Igreja ensina hoje, usando textos de declarações isoladas deles, sem fazer uma profunda avaliação do que realmente eles quiseram dizer. Então qual a trindade que eles estavam sendo contra? Será que é como nós cremos? Temos que analisar cada frase de cada pioneiro, o que ele quis dizer, e é isso que nós vamos fazer hoje, estudar esse assunto em relação a cada pioneiro isoladamente. E essas frases isoladas dos pioneiros são jogados na mídia como se realmente fosse a posição de todos os pioneiros e o membro da Igreja desavisado, que não pesquisa, acaba acreditando nisso, sem uma profunda avaliação. E nós vamos nos propor hoje a estudar melhor sobre esse assunto e ver o que envolvia a época, qual era a crença da cristandade em relação à trindade e vamos tentar esclarecer cada ponto relacionado a isso. E baseado nisso, muitos alegam que a doutrina da divindade triuna só foi introduzida em nossa igreja após a morte de Ellen White, especialmente nas décadas de 1930, 1940. Outros dizem que ela teria sido introduzida após 1980. Então assim, mesmo entre eles não há um consenso a respeito disso. Quando teria sido introduzida essa doutrina em nossa igreja? E nós vamos ver que essa doutrina não foi introduzida, ela sempre existiu. Vamos analisar alguns pontos que existiam na época. O conceito da cristandade em relação à doutrina da divindade triuna, qual era esse conceito na época dos pioneiros? Em que acreditavam as igrejas protestantes e a igreja católica nessa época? Nós temos que lembrar uma coisa, a cristandade da época sofreu uma influência muito forte de ideias oriundas no monarquismo modalista e do sabelianismo do século III. Eram ideias que estavam surgindo na época, conceitos sobre a divindade, que diziam que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo era uma única pessoa, e não três pessoas distintas, mas uma única pessoa que ora se manifestava como pai, ora se manifestava como filho e ora se manifestava como Espírito Santo. Ou seja, uma única pessoa. Essa era a ideia do sabelianismo, esse tipo de pensamento existente na época dos pioneiros, que vieram, esses pensamentos vieram desde o século III. E o modalismo, o modalismo dizia exatamente a mesma coisa. E a cristandade da época sofreu a influência dessas ideias. Outro fato que a gente tem que lembrar é que a própria igreja adventista do sétimo dia também sofreu a influência da igreja da conexão cristã, era uma igreja cristã da época, a igreja da conexão cristã, sabidamente antitrentariana. Por exemplo, o Tiago White, José Bates, eles vieram dessa igreja da conexão cristã. Em relação aos pioneiros, nós podemos observar, na história deles, um gradual entendimento na compreensão desse tema. Houve, na verdade, essa gradual compreensão ao longo dos anos. Por exemplo, na década de 1846 a 1888, realmente houve essa predominância antitrinitariana devido a essa questão da influência da igreja da conexão cristã e da influência das ideias oriundas do modalismo e do sabelianismo. Mas já nos anos de 1888 a 1898, com a publicação do Desejado de Todas as Nações, eles já passaram a estudar mais sobre o assunto. Já vemos uma diferença na linguagem deles em relação a esse tema. E podemos observar essa gradual compreensão. Então, a partir de 1898, com a publicação do Desejado, até 1913, houve uma mudança de paradigma. Já não havia mais dúvidas sobre o tema. Principalmente quando Ellen White começa a se posicionar e a declarar a respeito da posição e da divindade de Cristo. De 1913 a 1946, observamos o declínio do antitrinitarianismo. Isso foi acontecendo gradualmente. Já não tinham mais ideias antitrinitarianas. De 1946 a 1980, houve uma predominância trinitariana. Os adventistas já entendiam completamente sobre o assunto. Até que, a partir da década de 1980, novas incursões do antitrinitarianismo invadiram a nossa igreja, como vemos hoje. Isso foi o que realmente aconteceu. Em relação à própria Ellen White, as verdades sobre esse tema da divindade triuna, as verdades foram sendo reveladas e esclarecidas a ela progressivamente. Isso nós podemos observar nos seus escritos. Em 1850, ela diz que Cristo e o Pai são seres pessoais com forma tangível. Em 1869, ela diz que Cristo é igual a Deus. Em 1872, ela já afirma na review de dezembro que Cristo não foi criado. Até que em 1878, ela já diz que ele era o eterno filho, na review de agosto desse ano. Em 1887, ela diz que Cristo pré-existia com o Pai desde toda a eternidade. E em 1888, ela fala sobre a plena divindade de Cristo. Isso está relatado no Grande Conflito, na página 524. Vejam o evoluir na compreensão da Ellen White. Em 1890, ela diz que Cristo é auto-existente e sua divindade não é derivada do Pai. Notem que até então, ela não havia falado sobre a pessoa do Espírito Santo. Até que em 1897, ela fala O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Em 1898, ela repete esse termo no Desejado de Todas as Nações. Na página 671, o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Ela ainda diz, nesse mesmo livro, Em Cristo, a vida original não emprestada, não derivada. Vocês estão percebendo um crescimento, uma gradual compreensão na própria mente da irmã White? Em 1901 e 1905, ela diz o seguinte Três pessoas, existem três pessoas viventes no trio celestial. A compreensão dela tornou-se mais ampla em relação a esse assunto. E essas declarações influenciaram os pioneiros da época. Isso contribuiu para que eles pudessem ter maior compreensão da pessoa divina, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas voltando aqui ao assunto dos pioneiros. Vamos entender no que consistia a doutrina da trindade na época deles que levaram a rejeitar abertamente. Muitos rejeitaram, mas será que o que eles rejeitaram é exatamente o que nós queremos hoje? No século XIX, qual era a crença das igrejas cristãs, protestantes e da igreja católica a respeito desse tema? Seria realmente a mesma doutrina que hoje a nossa igreja ensina? Ou era um outro conceito da divindade triuna, um outro conceito que existia na época? Nós vamos ver agora algumas declarações de igrejas protestantes e da igreja católica em relação ao pensamento nesse tema. Vejam o que fala a igreja batista e presbiteriana dos séculos XVII e XVIII. Olha o que eles dizem. A confissão batista de 1789 já falava isso e a confissão também presbiteriana. O Senhor, nosso Deus, é apenas um Deus vivo e verdadeiro, um Espírito sem corpo, partes ou paixões. Nesse divino e infinito ser, há três subsistências, o Pai, o Verbo, que é o Filho, e o Espírito Santo. Mas a essência não é dividida. O Pai não vem de ninguém, não é gerado e nem procede de ninguém. E o Filho é eternamente gerado do Pai. Olha de onde vem a concepção do Filho ser eternamente gerado. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Vamos ver agora algumas declarações da igreja católica, no século XIX, no que consistia a crença da igreja católica. Olha o que eles diziam. Aqui está relatado nesses livros católicos. O Filho veio do Pai e o Espírito Santo veio de ambos, embora exista unicamente um Deus. Não existe Filho à parte do Pai e não existe Espírito Santo à parte de ambos. E os católicos continuam dizendo, não existem três pessoas, mas unicamente um ser. De novo, a ideia modalista, a ideia do sabelianismo, de que Deus é uma única pessoa, ora agindo como o Filho, ora agindo como o Pai, ora agindo como o Espírito Santo. Isso não procede, isso não está na Bíblia. E sim um único Deus, subsistindo em três pessoas distintas e coeternas. Ainda na página 16 desse livro católico, fala o seguinte, o Filho veio do Pai há muito tempo atrás, ele não é eterno. Olha só, olha que ideia. E o Espírito Santo não tem existência separada. E outra frase que eles dizem, Deus é uma única pessoa. Então a gente entende por que os pioneiros eram contra essa ideia trinitariana da época deles. Por que? A ideia da cristandade sofreram uma forte influência do sabelianismo e do modalismo do século III. Então, gente, os pioneiros adventistas, eles tinham duas principais razões para rejeitarem esse credo trinitariano das igrejas cristãs da época. A gente vai entender por que nós também rejeitaremos. Primeiro, eles colocavam a trindade como uma essência sem corpo ou partes. Em outras palavras, Deus não era entendido como um ser pessoal, mas algo abstrato, algo etéreo. Essa compreensão sobre a trindade espiritualiza a existência do Pai e do Filho como duas pessoas distintas, literais e tangíveis. Os pioneiros argumentavam que esse conceito contradiz a Bíblia e isso é um fato. Pois a Bíblia apresenta a Deus como um ser pessoal, tangível, que possui corpos e partes. E realmente, nisso, os pioneiros estavam certos em irem contra essa ideia antitrinitariana da época. Repetindo. E nisso, os pioneiros estavam certos indo contra essa ideia trinitariana da época. Segundo motivo por que eles rejeitavam a concepção trinitariana das igrejas cristãs e da igreja católica. Os credos cristãos da época não distinguiam claramente as pessoas da divindade, mas indicavam uma face ou uma manifestação ou um modo de ação das pessoas divinas. Portanto, de acordo com essa compreensão da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não eram três pessoas distintas, mas três manifestações ou revelações da essência divina. O trinitarianismo era definido como a doutrina de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidos em uma e a mesma pessoa. Isso não procede. Isso realmente está errado. Foi essa doutrina da trindade que os pioneiros rejeitavam. E com toda razão, nós também rejeitaríamos. Porque, na verdade, segundo a Bíblia, Deus se manifesta em três pessoas separadamente. Nós vemos claramente a distinção entre as três pessoas e as três pessoas são eternas. O próprio Tiago White rejeitou essa doutrina da trindade, ensinada pelos católicos e protestantes, de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram a mesma pessoa, manifestando-se apenas de formas diferentes. Vocês conseguiram entender a concepção do sabelianismo que surgiu no terceiro século? Ou monarquianismo modalista? Essa doutrina, então, ensinava que Jesus Cristo e Deus o Pai não eram pessoas distintas, mas simplesmente dois aspectos ou operações de uma única pessoa. De acordo com eles, as três pessoas da divindade existem apenas em referência ao relacionamento de Deus com o homem, mas não como uma realidade objetiva. Vamos ver a declaração de Tiago White em relação a isso? Na revista The Day Star, de 24 de janeiro de 1846, na página 25. Olha o que ele diz. O modo como os espiritualizadores têm rejeitado e negado o único Senhor Deus e o nosso Senhor Jesus é, em primeiro lugar, utilizando o antigo credo trinitariano não escriturístico a saber que Jesus Cristo é o próprio Deus Eterno, é o próprio Pai, é a mesma pessoa ou uma única pessoa. Isso que ele quis dizer. As pessoas que creem nessa doutrina espiritualizam a existência do Pai e do Filho como duas pessoas distintas, literais e tangíveis. E ele continua na revil de 5 de agosto de 1852, na página 52. Declarar que os ditos do Filho e de seus apóstolos são os mandamentos do Pai está tão longe da verdade como o velho absurdo trinitariano de que Jesus é o próprio e eterno Deus, ou seja, a mesma pessoa do Pai, como era o credo trinitariano da época. Na revil de 6 de junho de 1871, ele diz Durante uma viagem, um missionário nos catequizou sobre a trindade. A simples linguagem das escrituras apresenta o Pai e o Filho como duas pessoas distintas. Olha o que Tiago White entendia. Exatamente como nós cremos hoje. Pessoas distintas. E ele continua. Mas dizer que Jesus Cristo é o próprio eterno Pai torna-o seu próprio filho e seu próprio pai. Olha que confusão. Era a criança da época. Isso Tiago White está combatendo. Vocês estão entendendo. Ele vai concluir dizendo o seguinte. Nós não simpatizamos com os unitarianos. Olha que interessante. Nós não simpatizamos com os unitarianos que negam a divindade de Cristo e nem com os trinitarianos que sustentam que o Filho é o Pai eterno. O Filho é a mesma pessoa do Pai. Então vocês estão vendo? Qual o trinitarianismo que ele está combatendo? O que a gente acredita hoje? Que são pessoas distintas, separadas? Não. Ele está combatendo o trinitarianismo da época dele que dizia que o pai e o filho eram a mesma pessoa. Vamos ver outras declarações de outros pioneiros da época. A irmã Sarah Hasselton escreveu um artigo na review de 10 de julho de 1856 na página 87. Ela cita alguns erros da doutrina católica como o batismo infantil por aspersão, adoração do domingo, imortalidade da alma e agora ela vai falar sobre o assunto da trindade na concepção católica. Olha o que ela diz. A doutrina chamada trindade alega que Deus é sem forma ou partes e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são uma única pessoa. Os erros mencionados acima não são apenas as doutrinas da igreja católica romana, mas as igrejas protestantes são envenenadas com o veneno da igreja mãe. Então, ensinar essa concepção sabelianista ou modalista da trindade seria um erro segundo a visão dela e realmente era um erro. Outro pioneiro adventista, o Frisbee, na review de 12 de março de 1857 na página 146, diz o seguinte É dito que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas em uma pessoa tornando em tudo um Deus sem corpo ou partes com uma ideia tão inconsistente essa ideia tão inconsistente não podemos concordar. Sim, e o bendito Espírito ser o Pai, o Filho e a trindade esse credo é um folclore cristão. O que ele quis dizer? Que a ideia trinitariana da época de que essas três pessoas são uma pessoa tornando um Deus sem corpo é uma ideia inconsistente que nós não podemos concordar. E que o Espírito é o Pai e que o Filho é a trindade. Então, assim, esse credo é um folclore cristão. Outro conhecido pioneiro, Lothbaro, ele diz o seguinte Não está em harmonia com o senso comum falar de três sendo um e um sendo três. ou como alguns expressam isso chamando a Deus, o Deus triuno ou Deus três em um. Há um sentido em que eles são um mas não em pessoa como alegado pelos trinitarianos. Vocês estão vendo mais uma vez ele reforçando a ideia trinitariana da época dele, da cristandade da época dele. de que Deus era apenas uma pessoa ora se manifestando como Pai ou Filho ou Espírito Santo. E ele continua Essa ideia é contrária às escrituras. Em quase qualquer texto do Novo Testamento que lermos fala-se sobre o Pai e o Filho apresentando-os como duas pessoas distintas. O capítulo 17 de João já é suficiente para refutar a doutrina da trindade da trindade da época que ele está dizendo. Mais de 40 vezes em apenas um capítulo Cristo fala de seu Pai como sendo uma pessoa distinta de si mesmo. Isso está na Revue de 5 de novembro de 1861 página 184. Agora a declaração do conhecido José Bates que realmente teve uma influência da Igreja da Conexão Cristante Trindariana. Mas olha o que ele fala na sua autobiografia. A respeito da trindade concluí que era uma impossibilidade para mim crer que o Senhor Jesus Cristo o Filho do Pai era também o Deus Todo-Poderoso o Pai um e o mesmo ser ou seja a mesma pessoa. Então ele se coloca claramente contra o credo trindariano da época deles da cristandade da época deles. Ele falou abertamente ele é contra a ideia do Pai e o Filho ser o mesmo ser. Vamos ver agora as declarações do pioneiro Cornell. O credo mórmon ensina a doutrina da trindade. É o Filho de Deus o próprio Pai Eterno? Sim ele é o próprio Pai Eterno eles creem em um Deus imaterial isso aí ele está contestando o credo mórmon da época e ele continua citando o credo mórmon eles creem que Cristo é o próprio e eterno Deus e que é um Deus imaterial sem corpo partes ou paixões é o ensino da maioria dos credos das igrejas isso está na review de 7 de abril de 1863 na página 149 e na review de 22 de março de 1864 na página 134 vamos ver agora as declarações do pioneiro William Gage olha o que ele diz a respeito do trinitarianismo da época das igrejas cristãs olha o que ele fala trinitarianismo por essa expressão nos referimos a doutrina de que o Pai o Filho e o Espírito Santo são unidos em uma e a mesma pessoa tornando a Cristo o próprio eterno Pai o melhor seria aceitar a doutrina da personalidade e individualidade distinta do Pai e do Filho confessando a eles como um em coração mente e propósito evitando assim o jargão de confusão que sempre é criado por essa doutrina errônea está na review de 29 de agosto de 1865 na página 101 é muito clara a definição deles da concepção deles do trinitarianismo da época não é como a gente crê agora nós cremos em três pessoas distintas coeternas separadas que agem benefício da salvação do homem e é esse trinitarianismo que esses pioneiros estão combatendo vocês estão compreendendo como está claro isso na na fala desses pioneiros nos escritos que eles fizeram principalmente na review vamos continuar com o testemunho de mais um pioneiro Bordão o que ele disse que Deus é uma inteligência material tangível e organizada possuindo tanto corpo como parte e que Jesus Cristo é o filho de Deus ele não é o seu próprio filho e nem o seu próprio pai e é um ser distinto de Deus o pai isso está na review de 8 de junho de 1869 na página 185 e 186 então gente o que a gente pode observar e que ficou muito claro diante de todos os estudos que nós podemos ter acesso sobre a doutrina da divindade é que o ensino trinitariano dos últimos escritos de Ellen White não é a mesma doutrina que os pioneiros adventistas rejeitavam rejeitavam com razão como nós vimos agora a concepção sabelianista realmente tinha que ser rejeitada e não é a mesma doutrina que Ellen White advogava como nós cremos hoje vamos ver agora algumas declarações trinitarianas dos pioneiros vamos ver algumas coisas que ele escreveu em alguns artigos o próprio Guilherme Milley em seu segundo artigo de fé datado de 5 de setembro de 1842 ele diz que a divindade era constituída de três pessoas distintas o próprio Guilherme Milley que teve influência batista Tiago White que já tinha sido influenciado por ideias antitrinitarianas ele cria no batismo em nome do pai do filho do Espírito Santo olha que interessante olha o que ele fala na review de 4 de fevereiro de 1862 na página 76 ele diz o batismo é uma ordenança perpétua na igreja e os ministros do século XIX batizam no nome do pai e do filho e do Espírito Santo porque a comissão original requer isso então ele cita Mateus 28 19 outro conhecido pioneiro Uriza Smith ele também cria da mesma forma olha o que o Smith fala a fórmula dada por Cristo para o batismo é em nome do pai do filho e do Espírito Santo isso está na review de 21 de janeiro de 1902 página 42 e olha que interessante alguns antitrinitarianos alegam que Uriza Smith teria feito uma declaração de crenças em 1872 e teria deixado de fora a doutrina da trindade mas ele mesmo deixou claro que esse documento que ele fez esse documento em questão não deveria ser tomado como um credo fechado e ele não tinha qualquer autoridade sobre a igreja foi simplesmente um artigo que ele fez relatando as doutrinas adventistas o interessante é que nesse documento que ele diz que não era um sistema de credo ou sistema de fé ele deixou de fora outras doutrinas básicas como a temperança os dízimos a modéstia cristã então os antitrinitarianos não podem alegar que isso é um documento oficial da igreja provando que a doutrina da trindade estava fora da concepção de pioneiros isso não procede agora olha a pergunta que fizeram a ele na review de 27 de outubro de 1896 olha o que falaram perguntaram a ele as escrituras ordenam o louvor ou a adoração ao espírito santo se não a última linha da doxologia não contém um pensamento não bíblico olha a resposta de Eurias Smith a fórmula para o batismo o nome espírito santo é associado ao nome do pai e do filho e se esse nome pode ser assim usado por que não seria apropriadamente posto como parte da mesma trindade no hino de louvor louvai ao pai ao filho e ao espírito santo olha que declaração forte tremenda ele diz que o espírito santo pode ser louvado porque no batismo o nome dos três estão em relação um com o outro estão em associação veja uma declaração de uma escritora e evangelista chamada Sarepta Henry ela era incentivada por Ellen White e ela produziu uma página semanal na review chamada mulheres na obra do evangelho e ela declarou em 1898 seguinte os pronomes usados em conexão com o espírito santo devem nos levar a concluir que ele é uma pessoa uma personalidade olha que interessante e ela escreveu isso na review em 1898 e a irmã White não contestou ou seja estava em harmonia com o pensamento da irmã White de que o espírito santo era uma pessoa Berner em um artigo da review de 6 de abril de 1876 ele declara as três pessoas da trindade tiveram parte na ressurreição de Cristo ele fala abertamente as três pessoas da trindade tiveram parte na ressurreição de Cristo e olha a data 1876 e o conhecido pioneiro Alonso Jones revelou na review o seguinte em um sermão na sessão da conferência geral de 27 de fevereiro de 1895 e vocês lembram que ele escrevia bastante na review vários artigos foram publicados por ele e olha o que ele fala nessa sessão da conferência geral 1895 ele defendeu que o espírito santo é um representante pessoal de Deus representante pessoa ele também disse que há uma unidade do espírito santo com o pai e o filho e agora para concluir essa primeira parte da análise dos pioneiros vamos ver as declarações do pastor Haskell amigo pessoal da irmã White olha o que ele diz na review de 3 de novembro de 1904 na página 8 nós cremos no batismo e temos a mesma fórmula que os batistas ambos dois grupos adventistas e batistas batizam no nome do pai do filho e do espírito santo mais uma clara declaração de Haskell ele fala o espírito santo é a terceira pessoa da divindade que vem ao mundo como um representante de Cristo ele não é o anjo Gabriel porque os anjos são seres criados e portanto tem início de dias isso está na AST de 13 de fevereiro de 1905 na página 81 no livro a história do profeta Daniel de 1908 pastor Haskell na página 132 ele fala o seguinte Gabriel era apenas um anjo e nem por um momento permitiu que João fosse levado a pensar que ele era parte da grande trindade do céu e digno de adoração é importante a gente fazer essa observação porque alguns alegam hoje que a terceira pessoa da divindade é o anjo Gabriel e assim há uma grande divergência entre eles há uma divisão no próprio pensamento antitrinitariano alguns acham que ele é o próprio Jesus outros acham que ele é o espírito de Cristo outros acham que ele é o espírito do pai outros alegam que é o anjo Gabriel e outros ainda chegam ao absurdo de falar que a terceira pessoa da divindade é o próprio Lúcifer gente é bem complicado a gente precisa compreender o que Deus tem mostrado através da Bíblia do espírito de profecia ao longo da história então nós vamos dar continuidade depois com a segunda parte sobre a concepção dos pioneiros sobre esse tema da trindade o que eles achavam realmente sobre isso o que tem que ficar hoje claro é que aquilo que eles rejeitavam a concepção trinitariana que eles rejeitavam baseado na crença das igrejas protestantes da época não é a mesma crença da divindade triuna que nós cremos hoje o que eles rejeitavam era a ideia de que o pai o filho e o Espírito Santo eram a mesma pessoa e não três pessoas distintas e Deus os abençoe que o Espírito Santo continue iluminando as nossas mentes para a maior compreensão sobre esse assunto o Espírito Santo